Imagens de satélite mostram também tropas russas se aproximando cada vez mais de Kiev. Nessas imagens, é possível ver casas e também prédios já em chamas, isso no noroeste da capital ucraniana. Além disso, tem uma imagem adicional que vai mostrando ali os edifícios e tanques de armazenamento de combustível em chamas, perto de um aeroporto em Antonov, também em Rostmel. Enquanto uma outra vai mostrando um batalhão de artilharia disparando muito próximo do aeroporto que fica em Anatov, Ozeira. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa é a edição do Aranews, está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que a notícia é hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.